Normalmente o cenário é criado assim desta forma, cheio de luzes, para o vídeo chegar em condições em tua casa. E a mensagem chegar assim limpa e muito bonita. Mas hoje eu não estou aqui para falar de cenário, mas sim da festa à casa. Este encontro que junta muitos tiktokers e tem como tema o pátio. Também viemos, vamos mergulhar e queremos que estejas deste lado acompanhando esta diversão. A casa é assim, a casa é assim, é sempre assim. Estamos aqui com mais uma edição das festas dos tiktokers, né? Essa edição que é o pátio, nós temos sempre festas temáticas. Estamos na quarta edição, a primeira edição foi uma fantasia, a segunda edição foi uma disco, anos 70. A terceira foi um safari, estamos agora na quarta, que é um pátio, uma festa num pátio da escola. Por isso é que o Dresscode é assim, todo mundo criou o seu próprio uniforme escolar para simular a criatividade também dos tiktokers. Então Letícia, esta edição da festa à casa, que é o pátio, decidiste vestir-se assim para estar bem dentro do ambiente? Sim, sim, na verdade foi algo combinado pelo grupo, nós combinamos vestir assim e dei o meu toquezinho, como sempre. Mas estão aqui na vossa, todas pausadas, parece que não estão a curtir a festa. Não, nada disso, nada disso. Então o que é que é? Não é nada disso, o que é que é? É só o nosso jeito de ser. Ainda é o começo, não é? Sim, sim, sim. Quer dizer que é um ensaio, estão a aquecer para depois voar no ambiente? Provavelmente. Então e como é que está a ser este encontro à casa para vocês? Está a ser bom, está a ser bom. É agradável. Não, nada disso, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. É um desafio? Não, não é um desafio, é uma cipher. Ah, uma cipher, essa junção de muita gente aqui todos a dançar. Sim, exatamente. Isso é que é ser tiktoker? Não, isso é ser bailarino. Ah, bailarino. Então o que é que falta para o bailarino se tornar um tiktoker? Tem que participar da plataforma, conhecer as músicas, fazer as coreografias da plataforma. Como é que te apercebeste desta festa? O meu irmão dos organizadores. Então eu tenho todas as festas. Como é que te apercebeste desta festa? Ah, pois a Ana convidou. Sim, sim. E o que é que estás a achar? Está a ser muito bom. Também estou a gostar da festa. Estou sim.